Música Então, eu sou formada em engenharia florestal E eu conheci essa área de produção de mudas no meu estágio curricular Eu estou na área de produção de mudas desde novembro de 2018 Assim, é muito gratificante porque eu sempre digo Trabalho é importante e quando você trabalha fazendo o que você gosta É melhor ainda Hoje eu participo de toda etapa, desde coleta até entrega dessas mudas lá na casa do agricultor São sete viveristas, porque eu sou viverista-chefe, mas eu também sou viverista em todo o processo Então, o início foi bem desafiador Porque assim, eu era só viverista, né? De repente você tem que coordenar uma equipe, os seus colegas Porque assim, viverista-chefe tem toda aquela questão de coordenar as atividades E para que elas dêem certo e da melhor forma possível Foi difícil e assim, mas eu fui aprendendo junto com meus colegas E assim, a gente tem um coordenador lá no Viveiro que é uma pessoa bastante compreensível Que me ajudou bastante também Mas foi desafiador e hoje em dia eu me sinto bem mais confortável do que no início Mas assim, é muito legal Como mulher eu me sinto assim, privilegiada Porque a gente sabe que é difícil, né? Às vezes essa aceitação, mas enfim A aceitação, ela acontece Foi desafiador, mas hoje em dia eu me sinto bem tranquila Aprendi bastante O sentimento de felicidade, poder fazer o que eu gosto E também de muita responsabilidade Entregar uma muda, a melhor muda possível Para que esse sonho do agricultor se realize em um produto de qualidade Porque é uma muda, mas é um produto, né? Que a gente gera para fim de recuperação econômica que seja E a gente quer que essa muda, ela se estabeleça Então assim, a gente quer produzir uma muda com sistema radicular bem definido Com coleto bem definido, a parte aérea bem definida E com um aspecto fitossanitário saudável Para que ela vá para campo e que ela progrida, cresça e dê frutos E assim, a gente tem pessoas que também amam o nosso trabalho E que as duas partes se unem, se ajudam E assim, porque eu quero que a gente tenha um ambiente melhor Que tenha uma Amazônia melhor, que tenha um mundo melhor E assim, se inscreva no canal E aí 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 Obrigado.